Agora nós vamos falando do turismo, viu gente? Porque com o objetivo de regularizar as edificações construídas às margens do Rio Sucuriú e também do Paraná, aqui em Três Lagoas, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade, ela quer um contato, ela entrou em contato já com a CTG Brasil no sentido de fazer com que a CTG possa autorizar essas edificações às margens do rio. Tudo isso para fomentar o turismo em Três Lagoas. Dando continuidade aos trabalhos em prol do turismo de Três Lagoas, o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Toniel Fernandes, encaminhou à empresa CTG Brasil, responsável pela operação da usina de Jupiá, um ofício solicitando reunião com os representantes. Já tem mais de uma semana, nós encaminhamos um ofício à CTG, convidando a CTG para uma reunião, entendendo que a gestão pública vai funcionar como um órgão mediador, vai participar dessa reunião Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Econômico através do Departamento de Turismo. E como eu já havia dito, nós temos a proposta de um projeto piloto da Secretaria de Meio Ambiente, já está sendo estudado, para intervenções na APP e intervenções de baixo impacto, como construção de rampa de barco, construção de tablado, de pier. E até então, isso a gente acredita que pode até fomentar o turismo na cidade, entendendo que o Rio Sucuriú é um rio de lazer, é um rio de pesca. Nós temos trechos do Rio Sucuriú que tem mais de 2.500 metros de largura. E a CTG, ela é a proprietária da área da APP, que também ela intitula como uma área de segurança da usina. Então, o nosso objetivo é estreitar esses laços. Já estivemos na Marinha, alguns dias atrás, estreitando esses laços lá também, porque precisamos, de fato, fomentar um pouco mais o turismo, o turismo náutico de Três Lagoas. Várias construções às margens do Rio Sucuriú, em Três Lagoas, há alguns anos chegaram a ser demolidas por decisões judiciais. O secretário acredita que pode haver um entendimento com a CTG para o uso dessas áreas às margens dos rios. Aquelas ações que teve demolição de vários tablados aqui em Três Lagoas, foi tudo a ação de reintegração de posse. Ali não tinha problema ambiental, não tinha problema com marinha, simplesmente a empresa, ela requereu que a área é dela e ela precisa que a área fosse desocupada. A nossa intenção, nesse momento, é formalizar esses tipos de edificações e também regularizar aquilo que já está construído. Porque nós entendemos, eu ainda, enquanto secretário de meio ambiente, a gente fez muitos estudos acerca disso, e todo o tablado, toda a passarela que você faz no APP, você faz com o objetivo de proteger essa área de proteção. Ao invés de você pisar e pisotear uma área de proteção, você vai passar por cima dela sem gerar impacto nenhum. Então, a nossa ideia nada mais é do que cuidar também do meio ambiente. E aqui em Três Lagoas, o reservatório do Sucuriú e do Paraná, nós temos áreas ali que a APP varia de 15 a 130 metros de largura, dependendo a altura do solo. Então, a gente acredita que a empresa deve, sim, marcar uma reunião com a gente. A gente está aqui para ajudar, a gente quer bater um papo, a gente está intervindo através da população para tentar chegar a um resultado positivo, tanto para a gestão pública, a sociedade e também a empresa CTG Brasil. Três Lagoas é cercada pelos rios Sucuriú e Paraná, e apesar dessas belezas naturais, ainda é pouco explorado. O secretário acredita que a iniciativa privada tem um papel importante para ajudar na exploração do setor. Com certeza, nós temos aí, talvez mais de 500 ranchos na região de Três Lagoas, que hoje, de uma maneira ou outra, de maneira informal, ela explora através de locação para grupos. Nós temos o Estado de São Paulo que vem em peso aqui para Mato Grosso do Sul, nesses ranchos. A gente sabe que grandes empreendimentos turísticos, ele não vem da gestão pública, ele vem da iniciativa privada. E a gestão pública tem que proporcionar esse acontecimento. É o que nós estamos tentando fazer, aproximar as empresas dominantes dessas áreas e dar esse incentivo, dar essa alavancada para que isso aconteça. Aqui para o Balneário Público Municipal de Três Lagoas, as regras são as mesmas. A prefeitura, ela não pode realizar nenhuma construção na área de preservação da CTG. Tanto que não tem edificação nenhuma dentro dessa área. A praia, praticamente, ela é toda dentro da área da CTG. E conforme a altura do solo, ela aumenta ou ela diminui essa área de segurança. Mas no Balneário, nós temos uma área ali que, talvez, do lado esquerdo dele, mais de 60 metros ou 70 metros da área da CTG, que é a APP, que também é tida pela empresa como uma área de segurança da usina.